Cara, coisas inusitadas. Por exemplo, eu fui para o Uruguai com a Sabrina e quase fui presa. Porque eu estava com a câmera e aí foi essa história, né? Você vai para o Uruguai agora e ok. E aí todo equipamento de televisão você precisa de um documento, né? Você tem que mandar para... Alfândega, o que você faz lá? É, toda essa papelada. Não, na Laura foi, né? Fui, fui. Fui com 500 dólares. Tipo assim, nada, né? Eu, câmera e um assistente e a Sabrina. Sem nada, sem maquiador, nada. Só nós três, assim, bem precário. E aí eu fui para um cassino, sei lá, o que eu fui fazer? Não lembro o que eu fui fazer. E aí na hora de entrar, a Sabrina falou, não, faz de conta que está comigo a câmera. Falei, meu, uma puta câmera, Sabrina, desse tamanho. É óbvio que o cara parou. O cara parou e levou, e ela foi. Ela foi embora e eu fiquei. E aí eles falaram, você que está, porque era eu que falava espanhol, na equipe toda. Eu tinha acabado de voltar da Espanha. Ajudou em alguma coisa, papai. Olha aí, ajudou em alguma coisa. Eu tinha acabado de voltar da Espanha, então me colocavam em matérias de Mercosul, tal, não sei o quê. De Sul América, na verdade. E aí eu acabei. E aí a Sabrina foi e eu fiquei. Tipo assim, ficou eu e a câmera. Falei, fudeu ele. Por favor, vem aqui para a salinha. Eu falei, nossa. Não, porque a gente vai te prender, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu só estou entrando para fazer uma matéria, até explicar que focinho de porco não é tomada. Bom, enfim, o que aconteceu. A Sabrina teve que dar, eu tive que dar uns meus 500 dólares como cash, né? Como um... Como que é? Propina. Não, não foi propina, na verdade, porque garantindo que eu ia voltar. Que eu não estava entrando lá para vender. Cheque calção, cheque calção, calção. Isso, isso, que eu não estava entrando lá para vender o equipamento, entendeu? Tipo, não sei o que passou na cabeça deles. Falei, meu, olha essa mulher, você acha que eu vou vender ela, então, né? Tipo, não vou vender a câmera, né? Eu sou do Brasil, mas não é essa várzea também. Exatamente. E aí eu tive que dar os meus 500 dólares. Tipo assim, essa foi uma viagem bem perrengue, assim. Eu não sei nem se ela lembra disso. A gente conversa até hoje. Eu tenho amizade com ela, com a Karina. A gente tem grupos. A gente tem um grupo de WhatsApp só de galera de pânico das antigas, que a gente manda fotos e etc. E aí eu falei, bom, tá aí os 500. Bom, eu só sei que daí foi o maior perrengue. Foi, assim, um dos perrengues, assim, que eu fiquei, assim, bem, bem, né? Aquela coisa com o cu na mão, tipo, não pode falar palavrão. Literalmente, pode falar assim. Pode. É, lógico. E aí tem pernilongo aqui, tá? Só para avisar vocês, porque eu fui picada. É dengue? Ah, então tá bom. Então tá só. Ah, tá ali, ó. Fica tranquilo. Daqui a pouco a gente mata. Tá. E aí, por isso que eu estou coçando, tá, gente? Você quer repelente? Não quero, só tô avisando. A gente tá na roça, né? Tá tudo bem? Liga o ar. É. Se tá quente. Hã? Tá ligado, se tá com calor. Tá com calor. Pode ir. Não, tá tudo bem, eu só tô coçando a mão. Tá tudo bem, tá coçando. Tá com gangue. Ó. Aê, rapaz. Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Nossa, não tá bem. Gente, off. Off, por favor. Nota nós. Nota eles aqui, ó. Que sacada. Muito bem. Vocês podem mandar também coisa de... Escorpião amarelo. Por favor, por favor. Obrigada. Essa tem que ir na área aqui de chegada. É. É pouso, né? É pouso. Obrigada, Naná. Você não sabe quanto isso me incomoda. Isso é uma dor que eu sinto. Você não sabe como isso é difícil na minha vida. Tá tudo tranquilo. É tudo bem. Eu vou pegar cola aqui. Não, eu vou falar mais coisas. Vou, ó. Eu gravei... Bom, enfim. Na época do Neymar. O Neymar ainda tava no Santos. Então, fui gravar com o Neymar. Então, fui pra casa do Neymar. Ok. Fui pra casa do Neymar. Ele ainda morava num apartamento que era um triplex, na verdade. Ela toca do Gugu. É, tipo, ela toca do Gugu. Mas no Gugu também eu fui gravar com o Neymar. E era muito legal. Porque, assim, o Neymar sempre foi muito acessível. Então, eu mandava mensagem, gente. Tipo, eu falava assim. Oi, Neymar, tudo bem? Eu posso gravar com você? Aí ele falava assim. Ai, Ana, tá complicado. Fala com o Maradei, que era o assistente. Era o cara de mídia do Santos. Aí você ia lá e xavecava um. Você ia lá e xavecava outro. Aí lá e xavecava não sei o quê. Mas eu trocava mensagem com o Neymar. Até ele ir embora lá pra fora. E aí eu nunca mais tive acesso. Que pena. Né? Que pena. E aí? Persegui Silvester Stallone, no Rio de Janeiro. Assim, com a Sabrina. Caraca, persegui Silvester Stallone. É um negócio sensacional, né? Não, e era assim. Era muito legal. Porque, assim, existia um cagaço meu de surpresa. Porque eu tava dentro de um hotel. Na verdade, tipo, você não tá credenciado. Aí o que a gente fazia? Ah, o Silvester Stallone está no Hotel X. O que a gente fazia? A gente colocava Sabrina dentro do hotel. Então é uma hóspede que tá dentro do hotel. Mas aí pra eu entrar com o resto da equipe. Então a gente entrava com câmera escondida. Então era toda aquela coisa, né? Era um crime mesmo. Era aquela coisa que, tipo assim, meu, você pode se retirar. Você tá causando aqui no saguão. Era quase o quadro do impostor. Isso. Aí depois surgiu o impostor. Com o Dani. Aí depois surgiu o impostor. Que é um fofo, muito querido também. E faz muito bem. Fazia assim... Ele fala que era real, né? É real. Era real. O impostor era real. Ele tinha... Acho que foi o enterro do Michael Jackson que foi um negócio fora do comum. Foi. Foi. Ele tinha uma... Isso com a Maíra, eu acho. Foi a Maíra que é a produtora. A Maíra tá... Acho que na banda. Deve estar no Faustão. Alguma coisa assim. Ele tinha uma sagacidade, assim. Ele tinha uma leveza mesmo pra fazer o negócio. Porque eu falei, cara, não é possível. Mas daí vocês perseguiram o seu estalônio e chegaram nele? Chegamos. Chegamos nele. Só que daí chegou uma hora que ele saiu. Foi andar de barco. E aí a gente tava num teco-teco. Não rolava. A Pepela, a mulher do Emílio, tava junto. Falei, meu, gente, a Pepela. Já pensou se eu vou num barco a fundo com a Pepela junto? Falei, gente, pode parar. Não vai rolar. Ele ligava. Alan, não tá dando certo. Alan, eu tô aqui no meio de uma ilha, não sei aonde. Dele, não. Vai atrás. Vai. E era sempre assim. Alan, posso ir? Pode. Vai. Vai embora. E aí era assim, entendeu? Então foram coisas assim que eu vivi, que eu tenho bastante história. E é gostoso de relembrar também, né? É gostoso de relembrar também.